Opa pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é o Lino de volta com vocês em Manville, New Jersey. Eu tenho um 2012 Volkswagen Jetta Sedan com quase 45 mil milhas, tá bom? 2012, 45, tá bem, tá bem, não tá mal as milhares, tá bom? Tá certinho. 2.5 SE, deixa eu ver aqui, 24 milhas por galão nessa idade, você já pode usar gasolina regular nesse carro, tá bom? 5 cilindros, parece o Volvo, né? 5 cilindros, 6 velocidades, bacana, deixa eu ver aqui o que mais que ele tem. Esse carro que você vai encontrar no anúncio, por uma média de 10 mil, 10 mil dólares em anúncio, 31 milhas na rodovia por galão. E também ele vale novo, 20 mil dólares em concessionária, novinho da Silva, 20 mil dólares. E você vai encontrar ele aqui, no leilão, por uma média de uns 8, 8 mil a 8 mil e 500 dólares. Tração dianteira, 20 válvulas. O que mais, deixa eu ver aqui pra vocês, na 170 cavalos de força, falou. Já falei o preço, já falei tudo, os pneus estão muito bem, o carro tá em cima, não tá batido, nem nada. A cordeira tá bacana também, 2.5 SE, gera, já foi vendido. Deixa eu apagar o volume aqui. Esse carro já foi vendido, tá legal? Vou colocar o acondicionado. Isso daí. Então, o cara deve ter pagado nesse carro aqui. Eu vou pagar muito dinheiro. Ah, cara, vai me dizer que o acondicionado tá funcionando. Abre a janela aqui, cara, que tá um calor, rapaziada. E o acondicionado não tá funcionando. Tá bom? Deixa eu ver se é o compressor. É, compressor mesmo, cara. O cara se ferrou, viu? O cara comprou o carro sem testar. Isso aqui não é só encher de gás, não. Isso aqui já é um problema mais grande. O ar-condicionado. E no verão, você tem que arrumar, cara. De qualquer maneira, você tem que arrumar. Desculpa o vento aí, pessoal. Só que tá muito calor, viu? Não dá, cara. Cinco cilindros. Bacana, bacana. Ele vai. Esse aqui brasileiro gosta muito de carrinho aqui. Que linha que nós estamos aqui, sete. Vamos ver. Tá legal, cara. Tá bacana, sim. Transmissão tá muito boa. O motor também está bem. Tomara que esse cara não gasta muito dinheiro arrumando essa... Bom, nesse ar-condicionado aí, cara. Deve ter passado ali tão baratinho, sabe? Deve ter passado por uns seis mil. Se o meu aplicativo tá falando oito, ele pode ter pagado até seis mil, cara. Isso que eu tô notando aqui. O aplicativo tá chutando os preços um pouco alto. De mil a dois mil dólares mais alto do que é. Mas eu falo o que o aplicativo fala, né? Mas eu tô notando que lá dentro do leilão, eles estão vendendo mais barato. Tinha um carrinho que passou outro dia, no meu aplicativo falou quatro. Vendeu por dois. O carro tava muito bem, cara. Deixa eu fechar aqui. Esse carro já foi vendido, eu não quero ficar dando ferro. O cara comprou esse carro sem testar, sem nada. Pena, cara. Isso aí, ó. 2.5, cinco cilindros. Tudo escrito em alemão, aí. Isso aí, cara. Tá praticamente novo, cara. Olha aí. Nada de errado. O que vocês acham, cara? Vale esses oito mil dólares? 2012 com quarenta e cinco mil milhas? Oito mil? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E talvez o cara pagou até menos. Ele deve ter pagado uns seis e quinhentos, sete. De acordo com o que eu tô vendo lá dentro, o que tá acontecendo com o aplicativo. Bancos de couro, hein? Bancos de couro. Ó. Bonito, cara. Muito espaço. Os pneus estão, uma maravilha. Nada de errado com o carro. O ar-condicionado, só isso. Mas, depois disso, mais nada. Pessoal, fique com Deus. Muito obrigado pelo seu joinha. Inscrever-se no canal, compartilhar e tudo mais. Tá legal? A gente se vê depois. Acho que esse aqui é o primeiro Volkswagen que eu mostro pra vocês. De todos os Volkswagen que eu já vi. Que eu já vi. Que foi o primeiro. Vou começar a mostrar pra vocês mais esses carros. Porque eu sei que é carro que você gosta. Vocês gostam. Eu não sei exatamente que carro que vocês gostam. Mas vocês estão me falando e tal. Legal? Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.